Existe, pra quem é atleta assim de ponta, igual você assim, que faz as competições, se tiver que fazer, tomar algum tipo de hormônio, você tem que fazer um tratamento, você tem que ter acompanhamento médico, não tem? É bom ter. Porque eu acredito que os que, por exemplo, eu já vi coisas absurdas lá no Brasil também, aqueles caras com bíceps maior, aquilo lá é óleo. Cara, como é que... não vem na minha cabeça, esses caras acham que eles estão bonitos. Então, na verdade o problema é a mídia, cara. É a mídia, né? Porque a mídia leva um cara desse pra... acho que na Liana eu já vi isso, os caras levavam no Gugu, o físico turista, mano, esse cara nunca subiu num palco. Eu vi lá o Hulk brasileiro. É, o maior trapézio de Curitiba, tinha um maluco assim também. Ali, o cara tinha um trapézio aqui que... Não, ridículo. Seu dedo praticamente afundava, velho, no trapézio do cara. Esses caras meio que lhe envergonha o físico turismo. Não, totalmente. Entendeu? Então, assim... A má fama vem desses caras. Então, porque... Ah, eu até lembro quando eu era pequeno, vi um cara grande na rua assim e tal, as pessoas comentavam, ah, mas ali é só massa, ali não tem músculo. Cara, um atleta, tipo, é só músculo. É, ué. Então, assim, essa questão, esses caras queimam muito o filme. Ali é absurdo, ali é ridículo, cara. Então, assim, aquilo ali não representa a gente, aquilo ali não representa o bodybuilding, aquilo ali é... Infelizmente... É vacalhação, né? É. Literalmente vacalhação. É o cara que, assim, o cara quer fazer a parada, porque ele quer ser grande muito rápido, ele não tá disposto a pagar o preço. Só que o cara injeta uma merda dessa no corpo, aí a parada começa a necrosar... Não, porque igual já aconteceu, né? É, o cara tem que amputar o braço, amputar a perna. Não, tem gente que já morreu já com isso aí, porque, cara, é horrível. Quem achar que é, tipo, é... Ah, eu vou injetar isso, é óleo mineral que eles colocam, né? Qual que é o nome do óleo? Então, cara, agora tem outras coisas também. Tem outras coisas, né? Tem um negócio lá que o cara aplica e ele fica, tipo, um... Sei lá, uns seis meses no corpo, depois ele... Ele absorve, ele é expelido e tal. Então, assim, tem algumas outras coisas. E tem uns médicos que conseguem fazer uma parada absurda mesmo, assim. Tem uns caras que têm a mão pra fazer isso. Porque existem esses caras, mas eu não vou falar que não existe no meio do bodybuilding também. Porém, não é isso. Um dos shapes mais bonitos da história é do Flex Lure. Esse cara, ele competiu contra o Roni Kornman. E todo mundo fala que o shape dele é o mais bonito que já existiu. Só que o cara, ele era um pouquinho montado. Então, tanto que ele teve a perna ali amputada. Caralho, já é mesmo? Ele teve a canela abaixo do joelho, aquele teve a canela ali amputada, porque ele injetou uma substância na... No panturrilho? Isso. E a parada meio que... Ela... Necrosou? Ela começou a inflamar e parece que apertou ali algumas veias e parou de circular sangue. Eita. Então, começou a necrosar. E quando ele sentiu, já era tarde demais. Aí, quando ele foi pro hospital, os caras tiveram que... Isso tem alguns anos só que ele teve que amputar a perna. Eu conheci ele. Se ele não amputasse, ele ia morrer, no caso. É, precisava amputar. Precisava amputar. Então, assim... Existe. Existem os caras que se montam. Não é aquelas coisas que a gente vê ali que você não consegue dizer se o cara tem ou não. A não ser o cara que é do meio mesmo, que tem o olho clínico pra saber se aquilo ali é aplicação ou não. Tem aplicação local, assim, de substâncias, assim, que não são hormônios? Tem. Tem sim. Agora, eu acho certo? Eu gosto? Não. Não acho correto. Porém, os caras fazem, velho. Então, assim, se o árbitro não vê que tem... Mas aí, tipo, comparar desse aí que o árbitro não consegue ver, é tipo um tratamento, assim, caro, né, cara? Então, tanto que, assim, eu nem sei quem que faz isso, não, cara. Pois é, porque esses que de lado do Brasil lá são coisas de garagem. Não, aquilo é absurdo, não. Cara, você já viu já? O cara tem duas bolas. Tem duas bolas. Sim, sim. Uma bola aqui e uma bola no tríceps. E ele faz assim com o músculo. Braço fininho, peito fininho. O cara faz assim com o braço, assim, ó. Balança tudo. Balança, balança tudo. Então, parece que tem um silicone aqui, um peito de silicone aqui, um peito aqui embaixo. Não, aquilo ali é... É uma coisa horrível, cara. É ridículo, cara. É absurdo. Como é que tem gente que acha que aquilo ali é bonito, velho? É a busca do ser humano ali, né, velho? Por, sei lá, sei lá o que o cara quer na vida mesmo. Não, é muito estranho. Mas não representa não. Só que, por exemplo, existem pessoas igual... Quando alguém fala reposição hormonal por causa do nível de testosterona, né? Sim. O nível normal de testosterona, você sabe quanto que é? Ele é tipo... É de um homem... De um homem é de 250 a 800. A 800, isso. E a mulher é no máximo quantas? 200? Cara, é quase zero. É quase zero, né? Quase zero. Algumas meninas têm mais naturalmente, assim, porque isso aí é biológico, mas é quase zero testosterona de uma mulher. O que que acontece? Quando você usa... Tipo... O hormônio. O hormônio, ele é uma substância, ele é um medicamento. É, ele é um hormônio de crescimento, né? Assim, a testosterona é usada, por exemplo, para fazer reposição hormonal. Tem a, por exemplo, DECA, é usada ali para recuperar articulação. Então, às vezes, a senhora lá, ela está com muita dor no joelho, ela está com dor... É medicação mesmo. Então, às vezes, aplicam ali uma dose ali, dose de medicamento mesmo, para fazer essa pessoa parar de sentir dor e tal, etc. DECA é Durateston ou não? É Durabolin? Ah, DECA, DECANOATO de... DECANOATO de... E o Durateston é o quê? A Durateston, ele é uma... É uma testosterona, só que com uma durabilidade maior? Ela tem quatro esters. Por exemplo, esse nome que vem antes, tipo assim, testosterona... Enantato de testosterona. O Enantato, ele é um ester. É. A Durateston, ela tem quatro esters. Então, assim, o que o ester faz? Ele é a meia-vida da droga. Então, por exemplo, ela tem meia-vida de quatro dias, de, sei lá, quinze dias. Então, assim, a Durateston, ela tem, tipo, de dois a quinze dias. Ele tem meio que várias... São, aliás, quatro, né? Quatro esters diferentes. Então, assim, até por isso que ela... Até por isso que a galera reclama muito que ela inflama. Porque o sal dela é muito concentrado. Então, às vezes, dependendo do lugar que você aplica, bicho, inflama mesmo. Fica feio. Fica horrível. Até o corpo absorver e tal. Dói. Dói. Dizem. 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 Ai, ai. Ai, ai, cara. Eduardo, como é que é... Como é que você... Você sugere, assim, o que você sugere, assim, pra alguém? Então, na verdade, esse assunto... Esse assunto é assim. O que que acontecia... Nessa época eu nem treinava direito, mas o que que acontecia antigamente? Aqui nos Estados Unidos isso é muito mal visto. Porque... Cara, uma longa história curta. Tem um cara aqui que eu não sei... Eu acho que ele era senador aqui. Algo assim. E o filho dele tinha depressão. E a porra toda. O moleque não tava bem da cabeça. E ele começou a treinar. Começou a treinar. Foi pra academia. Começou a gostar. E ele começou a se inspirar no esporte. Começou a gostar de acompanhar o esporte. E ele começou a usar o tal do suco. E, cara, esse moleque... Mas ele não... Ele tinha problema psicológico. E esse moleque acabou... Ele acabou vindo a óbito. Ele se suicidou. E o pai dele... Esse senador... Eu acredito que ele era senador. Mas isso tem alguns anos já. Esse cara... Né... Viu o filho dele lá. E parece que ele não dava muita bola pro filho dele. É o que contam. E esse cara fez um inferno na terra nos Estados Unidos. Pra proibir. Pra, tipo... Criminalizar. Pra deixar o negócio impossível de conseguir e tal. Então... Aqui nos Estados Unidos, cara... É... É bem intenso lidar com isso. Mas é por... É por... Mas o filho dele não... Não... O que aconteceu... Na história, se você pegar certinho pra ver... O que aconteceu com ele foi... Já vinha de muito tempo. Depressão. É, depressão. Já vinha de muito tempo. Cara... Quantas pessoas que tem depressão no mundo, infelizmente... Vem, vem, vem... Depressão é considerada a doença do futuro. É? Então, assim... Quantas pessoas acabam tirando a própria vida e não usam o anabolizante? Então, assim... Então, aconteceu isso nos Estados Unidos. Ficou muito feio por muito tempo. A galera não fala isso na academia e nem na tal. No Brasil... É um pouco diferente. Agora, no Brasil, quando começou... O que eu quero dizer? Quando não se tem informação disponível... Acontecia assim... A menina ia lá, tava treinando e tal. Conheceu o cara na academia e tudo mais. Começavam a treinar, conversar. Quero ficar grande. O cara... Ah, toma isso aqui. Você não sabe o que tem ali. O pessoal vai lá e toma. Se a menina tá tomando testosterona... Só que uma mulher não pode tomar testosterona. Ela toma testosterona, o cabelo cai... A cara começa a ficar mais masculinizada... Começa a criar pelo facial... Começa a crescer coisas que não deveriam crescer... E assim vai, cara. Então, assim... Quando você não tem informação... Você acaba fazendo o que não deve. Então, hoje em dia... O que eu vejo com isso? Ah, tipo... Tá banalizado? Eu acho que não. Porque quanto mais informação a gente tem sobre algo... Mais a gente discute sobre aquilo. Então, né? Eu te perguntei antes da gente começar aqui... Você conheceu o MonsterCast, né? E lá mesmo o relato deles é... A maioria fala... Pô, obrigado por vocês falarem sobre isso... Porque eu queria usar... Hoje eu decidi que eu não vou usar. Então, a maioria não quer usar. Mas qual que é o problema? Tem o cara que ele vai usar. Não interessa. Esse cara quer usar. Aí... O que você faz? Você dá a informação pro cara... Ou você restringe ele de toda a informação... Pra ele fazer cagada? Dá a informação pro cara, né? Então, não é melhor... Não é melhor ir atrás do médico e falar... Olha, tô querendo usar... E o médico não tá ali pra te julgar, cara. Se o médico, assim... O cara quer usar e o cara pode fornecer... O cara quer ser atleta ou... Sei lá, velho. Ele só quer ter uma vida melhor. Que isso... Tem essa questão também, velho. Que, assim... Não é todo mundo que vai gostar de ouvir isso... Talvez concordar... Mas, assim... O cara... O cara é um gordinho... O cara é um magrinho... Ele não se sente bem com ele mesmo. Quantos moleques... Quantos adolescentes... E não... Sofre bullying... Alguma coisa... Não se sente bem. Sabe? O cara não gosta de se olhar no espelho... Ou etc e tal. E aquela fase ali... O cara não... Né? Tipo... Tem vergonha de chegar numa menina... O cara tá... Um adolescente ali já... Fazia adulta e tal... E... E às vezes, bicho... Você vai... Esse cara começa a treinar... Entra pra academia... Você dá ali uma texta pro cara... A vida dele muda... O cara começa a comer melhor... O cara começa a treinar melhor... Porque ele tá usando... Então ele sabe que ele... Que ele tá usando... Então fala... Ah, já que eu tô usando... Então eu vou fazer tudo certinho... Então ele não tá melhorando... Por causa da substância... Mas ele tá melhorando... Por causa que aquilo... Gerou um inflito placebo nele... Ele fala... Já que eu tô usando... Eu vou fazer tudo certo... Então o cara começa a treinar melhor... Começa a comer melhor... O corpo começa a mudar... Ele começa a ficar mais feliz... Ele começa a dormir melhor... Ele começa a ter mais força... Ele fica mais disposto... Então... Aumenta tudo, né? O hormônio inteiro. Todos os hormônios. Endorfina, serotonina, dopamina, tudo, né? Então o cara tem uma qualidade de vida melhor. Então assim, aí você fala, foi ruim pra esse cara? Não. Talvez, assim, eu acho que não. Só que lá na frente vai cobrar um preço? Possivelmente vai.